Ano novo! Hora de dobrar o teu salário! Por que não? Vamos ver isso hoje aqui no Fotologia Vlog. Eu sou Gustavo Vanassi e você está aqui no Fotologia Vlog. Se você está vendo esse vídeo no lançamento, hoje é 1º de janeiro, está começando o ano novo. E é hora de fazer alguma coisa diferente nessa tua vida, meu amigo. Botar algum desafio, fazer alguma coisa realmente legal para você conquistar coisas novas nesse ano que está começando. Um monte de gente começa o ano, vem cheio de meta, coloca um monte de coisa impossível de alcançar, coloca um número ali que possa se chegar, porque diz, ah, eu quero emagrecer, né? Aí só não diz quanto, não diz quando, né? Começa a vir com os papos assim, ah, eu quero começar a fazer exercício, não diz o quê, não diz aonde. Então fica difícil de você cumprir um negócio desse, né? Quando você pega e joga desse jeito. Então, hoje eu venho aqui para te desafiar numa coisa que é relevante para você, é fácil de você calcular e é algo objetivo que você consegue pegar e colocar como meta e buscar. Por que não dobrar o seu salário em 2019 ou seja lá o ano que você estiver vendo esse vídeo? Por que não você usar isso como a meta que você vai buscar agora? E eu vou te dizer como usando a tua fotografia. Sim, você que está assistindo aqui provavelmente é fotógrafo ou gosta de foto a ponto de querer vender também esse teu trabalho, ser reconhecido por ele. E eu digo para você, fotografia é um produto desejado. As pessoas querem esse produto. Se você souber oferecer, você vai conseguir vender ele. Então vamos usar a fotografia para poder dobrar o salário nesse ano aqui. Vamos começar daí, não escapa aqui do meu fio da meada, porque é um ponto legal que você deve levar com você e vai levar você mais longe. E essa nossa meta aqui é super simples de entender. Você tem um salário hoje e precisa buscar ganhar o dobro dele mensalmente a partir de algum ponto nesse ano novo que começou aqui. Então você vai trabalhar para isso, para conseguir dobrar esse valor que você ganha hoje e ganhar esse dobro mensalmente. Ou seja, você vai ter que fazer algumas ações que possam ser repetidas e que você consiga ver, olha, isso eu fiz, eu consigo fazer de novo no outro mês e no outro e no outro. E assim você vai conseguir criar aí uma maquininha de geração de renda que vai ajudar o teu salário a se manter no dobro. E agora eu vou dizer para você como você pode se organizar para fazer isso. Primeiro passo, crie uma agenda. Ache espaços aí dentro da sua rotina, do seu dia a dia, onde você possa encaixar clientes para você poder fazer trabalhos fotográficos para eles. Se você já tem um trabalho normal que você faz aí das 9h às 6h, horário de expediente normal, então tenta ver se você consegue encaixar esses clientes nos horários após o trabalho ou antes do trabalho. Aí você vai ter que encontrar em um momento. Ou se você não tem essa disponibilidade, então pelo menos vai ter que encontrar nos fins de semana e nos feriados aí momentos para atender esses clientes. É fundamental, você tem que primeiro definir o espaço de tempo que você vai poder se dedicar para fazer essa atividade de fotógrafo. E se você já é fotógrafo, então você vai organizar essa sua agenda e você vai levar ela a sério. Porque uma coisa que eu vejo em muitos fotógrafos que a gente atende aqui na nossa audiência do Fotologia, muitos que a gente conhece, é que várias vezes o fotógrafo não consegue obter um resultado maior de vendas, de desempenho no seu negócio, porque ele simplesmente não se organiza para entender os horários que ele tem disponíveis ali, para ele saber o desafio que é buscar clientes para todos esses horários. Coloque comigo e vê se você entende. Se você, por exemplo, abrir todas as semanas, no sábado 4 horários e no domingo 4 horários, você vai ter o desafio de 8 horários para preencher. Então você tem um número, você sabe que você tem 8 possibilidades de atender clientes ali. Então agora você vai trabalhar para poder encher os 8 horários. Isso vai te motivar e vai te ajudar a pensar semanalmente qual é a carga de trabalho que você vai ter para poder trazer esses clientes. E agora que você tem os horários definidos, o segundo passo é parta para a prospecção de clientes. Vá buscar o seu cliente, não espera mais ele chegar. Se você acompanha Fotologia, você já viu várias maneiras que você pode fazer. Você pode usar marketing digital, você pode usar prospecção ativa na internet e fora dela, você pode fazer inversão de risco, você pode usar marketing de parcerias. Enfim, escolhe o jeito que você vai querer trabalhar, escolhe um desses que eu falei, pode ser. E começa a fazer estratégias usando isso para poder trazer os clientes para dentro dessa agenda que você criou. É você que vai buscar esses clientes. Fazendo ações bem feitas, você vai colocar eles ali dentro e aí você vai trabalhar para fazer as vendas para eles de acordo com as dicas que a gente traz aqui. Vai para cima, parte para lá, não tem erro. Se você já é fotógrafo, você diz, ah, mas eu já estou fazendo e tenho alguma dificuldade, então você vai pegar e você vai aprimorar. Você precisa pegar e testar novas abordagens, novos mercados. A gente vive trazendo ideias aqui. Se você hoje, por exemplo, faz só book de gestante, por que não você entender que a fotógrafa começar, por exemplo, a prospectar alguns retratos corporativos? Por que não você buscar festas de aniversário? Ou por que não você ir fotografar batizados no fim de semana? Pense que fazendo mais do mesmo que você faz hoje, você vai ter o mesmo resultado. Agora, se você se empenhar em buscar um novo mercado e usar uma estratégia de prospecção de maneira concentrada, dedicada e ativa, é bem provável que você consiga, nesse novo mercado ou com essa nova abordagem, trazer os clientes que estão faltando para deixar aquela tua agenda cheia. Tendo isso definido, então você parte para a ação e bota para quebrar. Você vai lá e tenta. Não deu certo, você tenta de novo. Você pega, você faz uma adaptação, você observa, você vê onde você pode melhorar, você muda alguma coisa. Sempre assim, você fez, não deu certo? Muda alguma coisa, cara. Não vai fazer do mesmo jeito para ver o erro acontecer de novo. Não. Muda alguma coisa, adapta, testa e vai de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Não para. Não para. Faz teste, adapta, muda e vai de novo. Testa, adapta, muda e vai de novo. Porque muitas vezes o teu sucesso está a mais um de novo de distância. E se você não testa de novo e de novo e de novo, você vai pegar, você vai desistir e depois vai ficar naquele papinho de que, ai, não consigo, não sei o que. Cara, não é assim. Você vai combinar que se você quer fazer essa meta de dobrar o seu salário, você vai se dedicar e você vai testar. Inclusive com novas abordagens e novos mercados, como a gente já falou aqui. Uma coisa que você tem que levar para você é que para conseguir alcançar uma meta simples como essa aqui, você não tem que ficar travado, parado no medo. Para conseguir fazer isso, é só você se aplicar, é só você se dedicar. Você tem uma escolha para fazer nesse ano que está começando aí. Ou você fica parado fazendo mais do mesmo, ou você pega e perde o medo e parte para a ação. Esse momento é uma oportunidade super legal porque o mercado está crescendo. É um ano em que as expectativas são de uma melhoria. E essa melhoria só acontece com quem vai atrás de pegar ela. As coisas não caem do céu. Então, você tem que agir. Então, para de dar desculpa. Para de dar desculpa porque ninguém está te ouvindo. Essa é a verdade. Ninguém está te ouvindo. Ninguém aguenta mais pessoas que estão dando desculpa. É hora de você encontrar um motivo, uma razão para fazer. E se as pessoas ao teu redor não te motivam a fazer essas coisas, então encontra alguém legal que te motive e cola nessa pessoa. Cola nessa pessoa porque ela vai te ajudar, vai te motivar e vai te ajudar a ir mais longe. Daqui a pouco é um colega fotógrafo aí da tua cidade, é alguém do mercado que também está querendo fazer alguma coisa diferente. Cara, cola nas pessoas certas porque elas vão te motivar a ir longe e vão te ajudar a chegar nessa meta. E se tu não encontrar ninguém, pelo menos cola aqui no Fotologia, porque a gente está aqui toda semana trazendo uma série de informações e vídeos para te levar mais longe também. E a gente vai estar te dando essa motivação que você está precisando aí. E se você quer mesmo mudar aí a sua vida, você está pilhado para fazer alguma coisa, para assumir a responsabilidade da tua vida, Então, cara, deixa um comentário aqui abaixo, deixa aí escrito topilhado ou escreve qualquer outra coisa, mas bota alguma coisa aqui embaixo. Porque vai que alguém vê que você está pilhado, vem alguém aí da sua cidade e te encontra ou de outra cidade e você começa a trocar uma ideia e você encontra aqui aquela pessoa que vai te motivar e vai te ajudar. Ou então, quem sabe, alguém vê você motivado e cola em você para que você possa ajudar essa pessoa. Então, ou você pode ser ajudado ou você pode ajudar alguém. Então, deixa o seu recado aqui abaixo, que a gente quer começar aqui o ano novo com bastante energia e com o comprometimento das pessoas, dos fotógrafos que querem fazer a diferença na fotografia. Então, vamos lá, vamos para cima, porque esse aqui é o teu ano. Não importa quando você está vendo esse vídeo, está vendo depois, assume a bronca para os próximos 12 meses. Porque esse é o teu ano, são 365 novas oportunidades aí para você pegar, recomeçar, melhorar, aprender, aprimorar e botar a mão na massa e praticar. Vamos lá, vamos dobrar esse salário no ano que está começando? Então, vem com a gente, assume a bronca, deixa o like aqui, que esse é o primeiro passo para você começar o ano bem também, deixar a gente aqui feliz e vamos junto. Cola aqui no Fotologia que a gente vai trazer muito mais conteúdo nesse ano para te ajudar aí também com fotografia, marketing, vendas, vai ser muito legal. Da minha parte, nessa semana era isso. Feliz ano novo, até a semana que vem. Tchau, tchau. E se você aí quer fazer mais vendas de fotos, eu vou te ajudar, cara. Vai assumir a bronca nesse ano? Então assiste essa palestra que está aí do lado, a gente está indicando aí no card, se você está vendo no YouTube, que ela é completa e vai te mostrar como fazer a venda passo a passo dos seus ensaios e você vai aumentar o teu faturamento. Assiste que vale a pena.